Eu subirá do alto do tempo, só pra ver a fundura do mar O espetáculo é apresentado pela Cia de Arte Alese e pelo coral da Assembleia Legislativa de Sergipe. A peça, apresentada na cantata, está em cartaz por três anos seguidos e é uma encenação do momento histórico do nascimento de Cristo. A equipe de atores da Cia de Arte Alese intensificou os ensaios do Alto de Natal Sergipano, que vai contar uma das histórias mais conhecidas do mundo em formato de cordel. Abrilhantando também o evento, o Corales está ensaiando e promete emocionar a cantata da Assembleia Legislativa de Sergipe, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 16, às 7 horas da noite, na Praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju.